Trago hoje pra vocês mais um perfumaço da linha Eccentric Molecules E eu trago hoje então o perfume Eccentric 05 O E05 Então é o Eccentric 05 Que vai vir nesta apresentação Gente, esse perfume aqui então Ele pra mim me chamou bastante atenção Já trouxe o Molecule 1 mais Patchouli E agora esse 05 me chamou bastante atenção Tem um que eu quero trazer, que é o próximo Que já vou gravar hoje ou nessa próxima semana Que é o Molecule 1 mais Iris Também chamou bastante atenção São esses três aqui que já fiz os testes E já vou trazer a resenha Vou trazer todos pra vocês ao longo aí Desses próximos meses Então, pra quem não sabe, ele vem nessa apresentação Vem assim, você abre aqui E puxa o frasco Um a um Muito bom, duro, tem duas caixas aqui Então, essa é a apresentação A linha Eccentric Molecules Não vem Ampa Então é normal O perfume assim Tá Então esse é o E5 Gente, só cuidado Porque tem vários Perfumes 05 Tem M5 Então esse é o E5 Eccentric 05 Que tem esses desenhos Tá, pra você não confundir Qual eu estou falando Então esse perfume Você adquire no menor preço do Brasil Na M Perfumes Tá aqui o site Com o cupom de 10% Gente Que é o BR10 Você entra lá Utiliza o cupom Só pra você ter noção Gente, esses perfumes Sempre foram muito caros São perfumes de nicho Importados E agora Só pra você ter noção Ele tá R$269,90 Então você Ao pagar no Pix Tá R$256 O que com o desconto Dos 10% Menos 25 Daria R$230,00 Um perfume Desse nível Que sempre foi muito caro R$800,00 Ele tá mais barato Aqui no Brasil Do que lá no exterior Tá Então É loucura isso aqui Eu não sei até quando Que vai ter estoque Porque a Mi comprou Um estoque bem grande Acabou Não sei se vai conseguir Voltar a esse preço Do jeito que tá Beleza? Então Vamos ao que interessa Vamos ao perfume Aqui, gente E por que ele me chamou Atenção Gente Esse perfume Me chamou a atenção Porque ele abre Com frescor Levemente Com uma nota Bem pontual Tranquila De figo Tá Então Se você Não falar que tem figo Você nem vai sentir Mas quando você fala O figo Você sente tão gostoso Um figo Tão Perfeito Que vai então Se misturar Com outras notas Esse perfume, gente Você não vê notas Gritando A não ser As duas Que estão na base Que pra mim As que predominam Na fragrância Mas todas As notas Desde os florais Quanto as As notas De abertura Eles servem De coadjuvante Para as Estrelas Que são as notas Amadeiradas Desse perfume Tá Então Vamos lá Para a pirâmide Olfativa Para tentar entender Um pouquinho mais Sobre essa fragrância Mas Como eu te falei As notas Principais Desse perfume Vão ser De ISO E Super Que sempre é uma molécula Muito cara É uma molécula Artificial Que vai Assemelhar A um cedro Muito lisinho Uma madeira de cedro Como se fosse uma mesa Feita de cedro Toda polida Um leve toque De pozinho De cedro Tá E também aqui A madeira de Cachimirian Que também vai trazer Um aspecto amadeirado Muito gostoso Então só pra você Ter uma ideia Se você Gosta de perfumes Como Santal 33 De Lê Labô Ou mesmo O Zahad Santal Aqui da O Boticário Não é que se assemelham Eles não parecem Não parecem mesmo Não parecem Mas eles tem a mesma pegada Sabe Daquele perfume gostoso Que você sempre sente A madeira Muito refinada Ao fundo É isso que você vai sentir Então Na abertura Esse perfume vai trazer A nota De figo Bergamota Laranja Louro Alecrim Manjericão E Zimbru Então vamos pegar A saída Desse perfume E sentir Ó O reflador Muito bom Nossa Ele já abre Gente Você já sente Essas madeiras Não tem como As madeiras Já aparecem aqui Mas depois Elas dão A acomodada Aparece Os outros cheiros E depois Elas ganham Força de novo Então Você sente Esse figo Muito tranquilo Não é um figo Doce Tá É um figo Não é Maduro Mas não é Super verde Ele é um verde Que está madurando Você sente também Um floral Muito gostoso Aqui Você não consegue Discernir bem As flores Assim Você sente um combo Floral Muito gostoso Mas sempre A Kashmir E o Easy Super Tomando conta De tudo E todo outro Baixando a cabeça Pro Easy Super E pro Kashmir Que perfume delicioso Gente Que perfume Muito gostoso É uma madeira Muito tranquila Muito agradável Muito leve Junto com essas notas Que vão trazendo Esse Ar gostoso Como se fosse Numa floresta Cheia de madeiras Levemente úmida Essa sensação Que você vai sentir Então no corpo Esse perfume Vai trazer Edione Cipreste Frésia Iris E Jasmine Então você sente Esse combo De florais Mais brancos Com um toque Levemente esverdeado Também E depois Na sua base Esse perfume Vai trazer Kashmiran Cistos Ládano Musk Ambroxan Mastic E Easy Super Então como eu falei As notas que mais Predominam aqui É a madeira De Kashmiran Mais a nota De Iso E Super Então Um amadeirado Muito gostoso Muito confortável Muito elegante É um perfume Que dá pra você utilizar Tanto no seu trabalho Como um perfume Assinatura E também Como um perfume Pra você sair A noite Gente Ele é tão elegante Então é uma madeira Até refrescante Não é fresh Mas é um refrescante Confortável Então é uma madeira Muito gostosa Eu acho assim Esse perfume Ultra Ultra Elegante É o perfume Então que você Precisa Conhecer E com esse preço Gente Mais barato Que o perfume De um boticário Nada contra O boticário Mas assim Chega a ser Uma piada Um perfume Desse A esse preço Na verdade A piada É você não Adquirir um perfume Que está Sendo disponibilizado Por um preço Tão baixo Mas com o cupom Fica assim Absurdo E barato E lá na Ami Se você for Pagar Eles dividem Até 5 vezes Sem juros No cartão Então É muito barato Vale muito a pena Você adquirir Em questão De performance Gente Esse perfume Na minha pele Ele vai ter Uma performance Muito boa Para a proposta Que ele tem Então é um perfume Que fixou Na minha pele Em torno de 7 a 8 horas Então mais no calor Ele aguenta um pouco O calor sim Então mais no calor Você vai se sentir Em torno de 7 horas E a oitava hora Um pouco mais Entre a pele Em dias não tão quentes 8 horas Tranquilo Na sua pele Perfume que exala Esse requinte Essa sofisticação Juntamente com Essas madeiras Levemente frescas Gente É essa sensação Muito gostosa Que você vai sentir Em questão de projeção Ele vai projetar Em torno de 1 metro Então é um perfume Que tem uma projeção Muito boa E sem ser agressivo Porque Esse perfume É um perfume Para fazer as pessoas Gostarem Terem conforto Tanto quem usa Como quem está Ao seu redor Então gente É um perfume É um perfume Que vai cumprir Piamente Para que é Que ele foi feito Então é um perfume Para ser Para um executivo Para você que trabalha Numa equipe Junto Sabe Não vai Todos vão agradar Desse perfume Sem incomodar Se você Como eu Também leciona Você que trabalha Em qualquer lugar Esse perfume Ele tem cheiro Tanto de trabalho E você Uma pessoa Fina Elegante Quanto também Para saídas Então em eventos Gente Esse perfume Também Vai fácil O perfume amadeirado Que traz Aura de riqueza De sofisticação De luxo Sabe Ele tem cheiro de luxo É um perfume Amadeirado Com cheiro De luxo Plenamente Luxo É esse perfume Se ele podia Tivesse um nome Seria Eccentric Lux Lux Né 05 Que é um perfume Que traz muito Essa cara De luxo Beleza Pessoal Espero que você Tenha gostado Esse vídeo Se você gostou Não esquece de se inscrever No canal Clicar no sininho Clicar no gostei Entra lá no site Da Ami Para perfumes Tem muita coisa boa lá Sempre com preço Imbatível Ainda mais Com 10% de desconto Nesse cupom Não sei em quanto tempo O cupom de 10% Vai ficar Válido Então já usa lá E Vale Muito a pena Se você gosta De perfumes amadeirados É Imperdível Essa fragrância Um forte abraço Para você Até mais E tchau 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 Tchau